A transmissão da Copa Gramado de Futebol 7 já foi um verdadeiro sucesso no canal do YouTube da Rádio Mortal. Mais de 2 milhões de pessoas acompanharam junto com a gente e torceram pelos grandes ídolos da história tricolor e com imagens do nosso canal. Pois fique sabendo que continuaremos acompanhando sempre os nossos ídolos e com imagens o Grêmio Futebol 7. Te inscreve no canal do YouTube da Rádio Mortal e acompanha a nossa programação.